O meu trabalho é sobre os custos da Copa de 2014 no Brasil. Durante essa Copa, muitos comentários foram feitos a respeito do gasto com ela. Alguns desses comentários tiveram bastante destaque na mídia. Um dos comentários que mais tiveram destaque foi o comentário do deputado federal, Romário Souza Farias, o vãe-jogador Romário. Um comentário dele em um vídeo polêmico no YouTube, ele se conta falando que a Copa do Brasil custou 3 vezes mais do que as Copas anteriores. Só para uma comparação, a Copa da África do Sul custou 7,7 bilhões de reais. A Copa do Japão custou 10,9 bilhões. E a Copa da Alemanha custou 10,7 bilhões de reais. Agora a Copa do Brasil custou cerca de 28 bilhões de reais. Parte desse dinheiro foi conseguido pelos estados, onde ocorreram jogos da Copa, como empréstimos a bancos federais, que eles provavelmente terão que pagar esses préstamos com dinheiro público. Em um vídeo da presidenta Dilma, ela falou que nenhum centavo do dinheiro público foi investido nos estados da Copa. O que significa que o dinheiro público foi usado em obras de infraestrutura, infraestrutura, aeroportos e segurança para melhorar essa Copa. Para ter uma ideia de quanto foi gasto com toda a Copa, só em atletas foram gastos 7 bilhões e meio. Em obras urbanas foram gastos 8,9 bilhões. Em aeroportos foram gastos 8,4 bilhões. E só em segurança foram gastos 1,9 bilhão de reais. O secretário ex-executivo do Ministério dos Esportes e membro como intergestor da Copa, ou seja, Copa, Luiz Fernandes, falou que essa Copa ficou muito cara devido a obras que seriam feitas, mesmo como sem a Copa, mas que acabaram sendo feitas na Copa. O que encareceu todo o processo. Uma das alternativas que os estados encontraram para recuperar o dinheiro que eles investiam na Copa e pagaram os empréstimos que foram feitas aos bancos federais foi deixar que os estados sejam explorados pelo setor privado, como assim, em shows e outros eventos. Assim, com o tempo, eles conseguiriam pagar o dinheiro que eles pegaram nos bancos federais. Legal, muito bem, Edu. Muito bem. Bacana.